Segunda coisa que mais dá defeito num vidro elétrico é a máquina e o motor. Se o vidro está se atravessando para subir, chega até um ponto e de repente, pam, se atravessa, certamente é a máquina. No caso do defeito na máquina, tem duas opções. Tirar, comprar uma nova e colocar no lugar, mas tem a outra opção que é consertar a máquina velha. Daí você mesmo pode comprar o reparo, que vem a espia, as roldanas, as molas e as buchas, e trocar. Não necessariamente o defeito é na máquina, pode ser que o defeito seja no motor. Pressionando o botão não faz nada, nesse caso de não faz nada, é simplesmente tirar o plug de energia do motor e coloca o multímetro aí, ou uma lâmpada, conectada lá nos dois fios do motor e pressiona para subir o vidro. A lâmpada acendeu forte, defeito no motor. E aí E aí